Não caia na conversa de quem tenta te convencer que a reforma da Previdência é a alternativa para tirar o país da crise. Isso não passa de uma grande mentira. A reforma que o Brasil realmente precisa é uma reforma tributária justa e solidária. Para acabar com os verdadeiros privilégios, combater a desigualdade e gerar crescimento econômico, é preciso mudar a forma como os impostos são cobrados no Brasil. Hoje, um trabalhador que ganha até dois salários mínimos paga proporcionalmente mais imposto do que quem recebe R$ 30 mil. Essa distorção acontece porque metade de todo o imposto arrecadado no Brasil é cobrado sobre o consumo e não sobre a renda. A média dos países da OCDE é de 32%, nos Estados Unidos é de 17%. Esse tipo de imposto pesa mais no bolso de quem tem menos, aumenta a desigualdade social e também é um obstáculo para o crescimento econômico porque dificulta o consumo. Ao contrário do que se imagina, o Brasil é um dos países em que se paga menos imposto entre os países desenvolvidos. O problema é que os impostos são cobrados de forma injusta e mal distribuídos. Penalizam a população mais pobre e a classe média enquanto mantêm privilégios impostos para os mais ricos. O imposto de renda também gera distorções. No modelo atual, é cobrada a mesma alíquota de quem recebe R$ 5 ou R$ 135 mil. O Brasil é um verdadeiro paraíso fiscal para donos e acionistas de empresas que não pagam imposto de renda sobre os seus lucros. Além do Brasil, apenas a Estônia, em todo o mundo, oferece esse tipo de vantagem para os mais ricos. E não é só isso. Isenções fiscais e a sonegação causam a perda de R$ 900 bilhões por ano na arrecadação. É urgente corrigir essas distorções para combater a desigualdade e fazer o Brasil crescer. Participe do movimento e da frente parlamentar mista em defesa da reforma tributária solidária. Menos desigualdade. Mais Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.